O sonho da casa própria mais perto de muita gente. Desde 2009, mais de 3 milhões e 240 mil contratos pelo programa Minha Casa Minha Vida já foram fechados pela Caixa Econômica Federal. A maior parte das famílias beneficiadas tem renda de até 1.600 reais. Há um ano, a brasiliense Daniela, de 37 anos, trocou a casa alugada por um financiamento do Minha Casa Minha Vida. A prestação do imóvel ficou mais em conta do que o aluguel. A economia é de 200 reais por mês. A casa que eu moro hoje é maior e eu pago bem menos. E aí todo mês eu vou pagando menos, não é aumentando igual é com aluguel. Aí pra mim, compensou muito. A Caixa Econômica Federal fechou o ano passado com quase 135 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário. Esse valor corresponde a quase 2 milhões de imóveis, dos quais 900 mil moradias são do programa Minha Casa Minha Vida. Desde a criação do Minha Casa Minha Vida, em 2009, 3 milhões e 240 mil contratos foram assinados com a Caixa Econômica Federal. Desse total, mais de um milhão e meio de casas já foram entregues. 53% dessas unidades beneficiaram famílias como a de dona Daniela, que ganham até 1.600 reais por mês. Nesse momento, eu tenho a casa por conta do programa. Se não fosse o programa, eu não teria conseguido comprar ainda. A inserção dessas pessoas na sociedade, essas pessoas tendo acesso ao crédito, essas pessoas podendo ter um novo patamar de vida. Nós também ajudando a reduzir o déficit habitacional no país e fazendo casa para quem precisa. Agora que é dona do imóvel onde mora, Daniela cuida da casa com ainda mais capricho. A gente acaba que trabalha justamente para isso, para conquistar a casa, conquistar nossos bens. Então, eu me sinto realizada.